De volta com os regionais, informações do SESI Votorantia, onde acontecem as provas de natação. Vamos falar com o chefe de arbitragem da natação, que já teve provas do PCD, e agora com as provas recebendo esses atletas dessas várias cidades, 58 no total dos regionais. Transcorrendo tudo na perfeita ordem? Tudo sob controle, um bom nível técnico entre as equipes, boas disputas. Desde o primeiro dia com o pessoal do PCD, está um nível bem satisfatório. Como é que funciona a arbitragem? Esses cronômetros, todo esse aparato, ele é um aparato do profissional que vocês estão usando aqui para os regionais? Sim, é um equipamento específico. O governo de São Paulo esse ano adquiriu quatro equipamentos novos de última geração, que são usados em campeonatos brasileiros, campeonatos paulistas. E aqui Votorantia está sendo premiado como sendo a primeira cidade a estrear esses jogos de equipamentos eletrônicos. Então aqui o tempo do atleta é totalmente eletrônico, não tem interferência humana. Então é uma garantia para o atleta que treina diuturnamente, chega nos jogos regionais, e a partir de agora tem o equipamento eletrônico do governo para garantir o seu melhor tempo. Você é nadador? Eu já fui, agora só estou como árbitro e professor de questão física. O que pode significar a inserção dessas crianças e jovens dentro da natação, os benefícios que eles vão receber lá na frente? Com certeza a natação e o esporte de uma forma geral, cria cidadãos, são diferenciados. O cidadão que é educado dentro do esporte, ele de certa forma, ele se destaca na sociedade. Hoje a gente vê grandes políticos, grandes médicos, grandes advogados, enfim, em toda a classe, grandes profissionais e vários deles, lá no seu passado, foi atleta de uma modalidade ou de outra. Então o esporte, sem sombra de dúvida, além de tirar várias crianças das ruas, insere no esporte, educando de uma forma saudável, pessoas com dedicação, pessoas com comprometimento e responsabilidade. E Votorantim, receptividade, alojamento, tudo em paz, tudo bem? Alguma reclamação? Nota 10, show de bola, a cidade está de parabéns aí por estar sediando mais uns jogos. Muito bem, muito obrigado então. Obrigado. Boa arbitragem aí. Cacá Martins, César e Votorantim com as competições da natação nesta quinta-feira. TV Votorantim, o canal Q10. Se for para trabalhar, se for para passear, sempre você vai ter um produto que te satisfaz, né? O tanque é dois litros, ela faz até 70 quilômetros com um litro. Isso varia com o peso da pessoa, a subida. O Espetão Casa de Carnes está no centro de Votorantim, na avenida 31 de Março. Carnes frescas, atendimento especial, todos os cortes e tipos de carne à sua disposição. No dia a dia e no churrasco do final de semana, o endereço é o Espetão Casa de Carne. O Materiais para a Construção Jardim Clarice tem sua própria frota de caminhões e pessoal para melhor atendimento e agilidade na entrega. Pensou em reforma ou construção? Materiais para a Construção Jardim Clarice. O Materiais também realiza serviços de terraplanagem, solicite orçamento. O Bom Bife é delivery. O Bom Bife é uma casa de carnes tradicional. O Bom Bife de cada dia está no centro da cidade, bem pertinho de você. Uma grande variedade de carnes e recheados, frango assado aos finais de semana e o atendimento Bom Bife é show de bola. Encomendas para eventos, comerciantes e o bom churrasco do final de semana está garantido no Bom Bife Delivery. Na Casa do Serralheiro você encontra acessórios para serralheria e ferramentas em geral. É especializada em automatização e manutenção de portões automáticos. Tradição e qualidade no serviço e no atendimento. Casa do Serralheiro em Votorantim. Nas óticas Carol de Votorantim você encontra as melhores marcas em solares. Polaroid, Ray-Ban, Vogue, Ana Rickman, TNG, Audi, Emporio Armani. Serviços, ajustes e consertos é nas óticas Carol Votorantim. Aceitamos todos os cartões, System Pharma, Master e Visa em até 10x100 juros, além do crediário próprio. Óticas Carol Votorantim, na Avenida 31 de Março, 820. Óticas Carol. Estilo, novidades, para você ficar bonito ou para ficar bonita em Votorantim? Aonde? Santiago Modas. Vem para a loja, você precisa conhecer. Ótimo atendimento, as últimas novidades da moda jovem para o trabalho, o passeio e para o seu dia a dia. Aqui você vai fazer sucesso, porque vai estar sempre na moda. Moda jovem masculina e feminina no centro de Votorantim é Santiago Modas. E aguarde, porque vem aí, Santiago Kids. O Espetão Casa de Carnes está no centro de Votorantim, na Avenida 31 de Março. Carnes frescas, atendimento especial, todos os cortes e tipos de carne à sua disposição. No dia a dia e no churrasco do final de semana, o endereço é o Espetão Casa de Carnes. E atendimento especial, todos os cortes e tipos de carne à sua disposição.